E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui na nossa mega família mista, olha só que maravilha E aparentemente tem uma mãe rex rodeando a gente aqui, e a gente tem que ficar atento a todo perigo Olha só, a minha fome não abaixou muita coisa ali não, mas o nosso jovenzinho Xantuga aí, coitado, sente muita sede E eu estou muito preocupado por causa desse rex que também tem seu filhotinho ali né E provavelmente está caçando alguma coisa para ver se consegue alimentar ele né Olha, e eu acho que ele está indo atrás do Mayasauro ali Olha só, o Mayasauro saiu correndo, coitado Deixa eu andar aqui mais um pouquinho, deixa eu ficar atento, mas eu preciso beber água Nossa, vou mandar uma amizade aqui para a nossa mãe, e vou descer para beber água Opa, deixa eu virar aqui, olha só, olha só ali embaixo O que está nos aguardando ali, é um Spinosauro, dá para ver só a barbatana dele de relevo ali Deixa eu continuar andando aqui tranquilamente, deixa eu descer aqui, toma cuidado Que eu dei uma inclinada aqui, que eu pensei que eu ia cair Vai levar um tempinho aí para a gente estar chegando ao lago né A nossa mãe Xantuga aí, botou um ninho bem lá em cima E isso né, torna a vida do nosso bebezinho aí mais difícil um pouquinho Mas nada que a gente não consiga superar o nosso pequeno e forte Xantuginha Deixa eu ir andando aqui, nosso irmãozinho chegou correndo aqui Vou correr um pouquinho né, vamos gastar um pouquinho dessa estamina aí Vamos sair correndo com tudo Olha só, já estou chegando aqui perto da água Nossa, precisamos de água e precisamos se alimentar Estou correndo Tinha um Rex aqui por baixo também, eu não sei se ainda se encontra por aqui Mas provável que tenha ido embora E é, aqui tem bastante Baryonyx Estão correndo por aí Eu não sei se eles estão por aqui, olha só Eles estão ali sim ainda Eles estavam grunindo por aqui Olha só, ali do outro lago Aparentemente estamos cercados aqui Olha só o Espinossauro ali Só olhando de lado para a gente Deixa eu descer aqui devagarzinho, deixa eu tomar cuidado A minha estamina encheu um pouquinho Nossa, mas deu um salto aqui Estou correndo mais um pouquinho, estou muito perto aqui Ficar atento ali Olha só, está rolando um confronto ali Aparentemente eu não sei Mas eu acho que os Baryonyx estão brigando com... Eu acho que é Cerato ali É, dois Cerato Deixa eu aproveitar aqui e beber um pouquinho de água Quando a gente bebe água a gente observa ali Opa Eles estão gritando ali O Cerato Ossauro Minha fome está caindo muito Deixa eu beber aqui Opa A gente saiu aqui da posição Ele levantou ali o Espinossauro Opa, opa O Espinossauro saiu correndo ali Até eu fiquei assustado aqui Deixa eu continuar bebendo um pouquinho de barro aqui Olha só Parece que a nossa mãe ali Deu uma expulsada ali no Espinossauro Que está todo danificado Pronto Enche minha água aí 100% Olha só O Espinossauro está todo lapado Os Cerato Ossauro aparentemente foram embora Não estão aqui por perto Opa, opa O bichinho levantou ali quando a gente passou perto Não é muito confiável não ele É, na verdade nenhum carnívoro é confiável Olha só Olha só Os Cerato estão ali tomando banho no lago É lá do outro lado Olha só Provavelmente estão tentando caçar alguma coisa Deixa eu voltar correndo aqui Para o Ninho, né Porque a nossa fome aí já está muito baixa Olha só Nosso amigo camarada ali descendo Opa, o que é isso? Está rolando um confronto ali Do Camarassauro com o Rex Nossa Coitado dele Vamos torcer aqui Vamos emanar energia positiva Para o nosso amigo aqui Para o nosso camarada Olha só O Rex já está atacando ele firme ali Deixa eu ficar atento aqui Nossa Nossa, ele tomou umas rabadas fortes o Rex Como eu disse A gente tinha que ficar atento Deixa eu sair correndo Ele está vindo para a minha direção Pronto Saímos um pouco aqui da direção dele Olha só Parece que o Rex está se afastando ali Aparentemente o confronto está indo bem ali, hein Mas o Camarassauro ainda está bastante ferido ali Eu não sei se o Rex desistiu de estar caçando Não, não O Rex está vindo aqui O bicho está nervoso ali Mas eu acho que ele vai embora, hein O Camarassauro está voltando para a nossa direção É Eu acho que ele desistiu Mas o Camarassauro está muito ferido aqui Eu acho que ele vai ficar ali embaixo ali Escondido ali no meio da vegetação esperando Eu vou correr um pouquinho aqui Vou subir daqui com tudo Olha só Eu acho que ele foi embora Provavelmente deve ter tomado um dano muito forte Eu espero que o nosso amigo e camarada ali Consiga se recuperar Opa, o que é isso? Pareceu um giga aqui Do nosso lado aqui Ainda bem que a nossa mamãe está aqui Protegendo a gente Opa Aqui o negócio está movimentado Deixa eu sair correndo aqui Está igual a escola de samba aqui E subindo aqui e voltar para o nosso ninho logo Provavelmente aquele giganotossauros ali está com a fome cheia, né Olha só Isso aí, amigo Ha ha Nosso camarada aí Mais parte da nossa grande manada mista sobreviveu Vamos andando aqui Olha só, está muito ferido Lutou bravamente com outros predadores Vou mandar uma amizade para ele aqui É, agora eu vou voltar aqui para o ninho Alguns momentos depois Olha só A gente acabou de estar bebendo água Agora a gente está voltando de novo O que é isso? O Rex está aqui de volta E agora está o filhotinho dele aqui acompanhando ele Eu acho que ele vai tentar caçar o camarada de novo Ih, começou o confronto aqui Nossa, nossa Eu vou me afastar só um pouquinho Mas eu quero assistir aqui de camarote esse confronto Deixa eu me afastar aqui Deixa eu correndo um pouquinho Olha só Deixa eu virar aqui para o outro lado Para a gente ter uma visão um pouco melhor Do confronto Opa A briga está feia aqui Opa, parece que ele está vindo aqui para a nossa direção Deixa eu tomar um pouquinho de cuidado aqui Deixa eu subir mais um pouquinho Deixa eu ir me afastando Eu não quero que esse Rex aí me veja Venha para cima da gente É, o Rex está insistindo pela segunda vez Em estar tentando caçar esse camarada sauro A situação da fome dele deve estar crítica Olha só Ele ficou no bote ali Deixa eu andar aqui um pouquinho mais para frente Aqui Olha só Parece que ele vai vir com tudo para cima do cabelo Açouro Mordeu Boa Nossa Que isso Nosso companheiro camarada está muito ferido Nossa, ele mordeu mais uma Deu mais uma Ih Não, não Espero que o nosso amigo consiga estar resistindo a essa batalha contra o Rex Eu espero que ele seja forte E consiga pelo menos acertar alguns golpes Opa, ele está indo para cima do filhote Ele foi esperto Isso aí camarada sauro Boa Rapidinho ele acabou com a do Rex Mas o Rex parece que ainda está indo atrás dele ali Parece que o Rex está nervoso agora Nossa, deixa eu subir aqui Olha só Parece que o confronto continua ali em cima Opa Deixa eu correr aqui mais um pouquinho Ele deu uma rabada ali O Rex está mordendo firme Deixa eu correr aqui mais um pouquinho Até o Xantuga ali quase tomou uma lapada agora Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui Para ver se a gente consegue ter uma visão Opa Deixa eu virar Opa Estou conseguindo ver agora Olha só A briga está feia ali ainda Deixa eu me afastar aqui um pouquinho Para a gente ter uma visão mais ampla Olha O camarada sauro está bastante ferido ainda Eu acho que Se ele conseguir encaixar um golpe certeiro no Rex ali Ele consegue a vitória Mas eu acho que o Rex não está nem ferido ainda Mordeu mais uma ali Ih, achei que ele tomou uma rabada firme ali Ele está tentando morder a pontinha do rabo do camarada sauro Deixa eu andar aqui mais um pouquinho Pronto Isso amigo Resista Lute camarada Seja forte Você consegue Opa Olha só Eu acho que o Rex está bastante ferido É Aparentemente aí o Rex desistiu de estar confrontando com o camarada sauro Ele está muito ferido Ainda bem que o nosso amigo aí Conseguiu estar sobrevivendo aí pela segunda vez, né? Opa O Rex levantou de novo Parece que o Rex vai ir para cima dele Caramba, esse Rex aí Esse aí é persistente Deixa eu andar aqui um pouquinho mais para o lado Tá Mega família toda aqui De camarote assistindo esse confronto Agora fecharam a nossa visão Pronto Acho que é melhor a nossa família aqui voltar para o Ninho Melhor antes desse Deixa eu virar aqui e olhar mais um pouquinho Pera aí Tá cheio de cortina aqui na nossa frente Deixa eu andar mais um pouquinho Eu acho que o Rex desistiu Aparentemente É, aparentemente ele desistiu sim Só tá rodeando ali Isso, camarada Coitado Tá todo lapado Tá todo ferido ele O Rex tá rodeando ali Eu acho que essa batalha aí Provavelmente Eu acho que esse Rex vai ir embora Acho que ele não tá em condições de estar lutando Eu vou embora Porque ele já tá olhando pra mim Eu não quero ser o cardápio dele de hoje Vamos descendo aqui Tranquilamente Vou voltar lá pro Ninho Cadê o Ninho? Opa Espinossauro aqui embaixo O Ninho meu aqui em cima E até me perdi do nosso Ninho Deixa eu ver aqui se eu tô no caminho certo É aqui em cima É aqui embaixo É aqui em cima É, parece que estão brigando aqui no nosso Ninho Deixa eu correr mais um pouquinho aqui Aparentemente o Rex tá indo embora agora Isso aí Rex, vai embora Quem manda aqui é a Mega Família Deixa eu ver se eu acho o Ninho aqui Porque eu já estou com bastante fome e sede também Olha Nosso pequeno filhote aí Xantuga Tá tendo um dia movimentado, né? É Espino, é Xantuga É Giga É tudo A gente vai ter que ficar mais atento, né? Devido a essa quantidade de predadores por aqui Olha só Um Alossauro ali embaixo Já tá anoitecendo É De Lofossauros pode aparecer por aqui Pra completar essa festinha Mas o Alossauro tá rodeando ali Ah, ele tá comendo a carcaça do Rexzinho Opa Rex levantou ali Eu não sei se ele vai vir aqui pra nossa direção Eu vou virar aqui Vou voltar aqui Vou ficar perto da minha mamãe Eu não quero briga com esse Rex Ele tá ali só de olho, né, gente? Ele tá esperando uma brecha pra atacar alguém Provavelmente ele está com muita fome Uh, meu Deus Quase cai aqui embaixo Deixa eu me afastar aqui um pouquinho Ficar perto da mamãe Porque, né, né? É perigoso Ainda mais um Rex E eu tô ficando com fome e com sede de novo Devido a nossa fase de filhote Olha só Tá rodeando aqui por cima Será que ele vai tentar atacar de novo o Camarassauro? Coitado do Camarassauro Não tem sossego Opa Tá indo embora Acho que dessa vez ele vai, hein? Parou ali, pensou um pouco E tá voltando Ih, esse Rex é bem indeciso Ficou no bote ali Será que ele vai querer atacar de novo o Camarassauro? Coitado Olha só Ele tá indo pra cima ali já, hein? Tá no bote ali Deixa eu virar aqui Deixa eu fazer a curva aqui na quina Porque eu tô muito na pontinha Correu o risco de eu cair Ih, parece que ele vai atacar mesmo, hein? Ele já tá preparando o bote ali pra ir pra cima E eu vou ficar atento aqui perto da minha família O ruim é que eles estão bem em cima do nosso ninho aqui E o Camarassauro tá vindo pra nossa direção aqui Olha só Deixa eu me afastar mais um pouquinho Deixa eu ir andando pra cá Vou deitar aqui na beirada Olha só Tá parado ali Eu acho que eu vou deitar aqui Ih, não Parece que vai iniciar o confronto mesmo Rex tá aguardando uma grande brecha ali Pra encaixar uma mordida certeira Eu espero que o nosso amigo Camarassauro Fique atento E consiga estar sobrevivendo A esse Rex aí Que virou a pulga dele Olha só Tá indo embora É, parece que ele só tava tentando Assustar mesmo o Camarassauro ali Olha só que apareceu Um grande bando de Barionix Nossa, nossa Eu acho que eles vão atacar o Rex Nossa, encurralaram o Rex ali Agora vamos assistir isso aí de Camarote Olha só São quatro, cinco São cinco Barionix indo pra cima do Rex A batalha vai ser feia agora contra o Rex, hein Ih, começaram o confronto Olha só Já tão atacando ele Rex tá tonto ali Ele não sabe quem ele ataca Agora a gente vai assistir isso Olha só que coisa mais bonita Esse bando atacando ele Olha só Não são cinco São seis? Será? Não, não São cinco sim A gente calculou errado ali Rex tá mordendo firme ali Rex tava querendo caçar Agora tá sendo caçado Agora ele tem alguma coisa pra se interter Olha só Tão rodeando ali Opa Foi pra cima ali Quase que ele pegou um ali Uh, acho que ele pegou, hein Não, não pegou não Conseguiram escapar ali Ele tá no bote agora Mas, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa grande jornada de sobrevivência O nosso bebê Xantugossauro Como vocês estão vendo Já tá anoitecendo E vai ser uma noite difícil Muito obrigado aí Por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Comente aí, deixe seu like Compartilhe Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma